MÚSICA Para a vetura, cada cliente é único e o sonho do cliente é a meta ser atingida. Para a vetura, pioneira em laterais slide-out e a personalizar projetos de interiores com acabamentos especiais, a versatilidade e a personalização são suas principais características. Os projetos são desenvolvidos sob medida, gerando melhor relação custo-benefício. Vetura. Sonhos que viram realidade. MÚSICA 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 E aí, pessoal? Fala, galera do Van Life Real. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Curtiram o nosso último vídeo? Exatamente. Acabamos de voltar da Barra do Sucuri. É um rio hiper transparente. A gente nadou com os peixes. Quem assistiu já comenta aqui embaixo, deixa o like. E hoje a gente tem uma coisa muito legal que o meu amorzinho programou. Fala aí, amor. Exatamente. O primeiro luar, o Van Life Real será realizado aqui em Bonito, no Mato Grosso do Sul, nesse lugar paradisíaco. Vocês devem estar escutando um zzzz. É o drone que está nos esperando ali fora, porque agora a gente vai acender as luzes, acender as tochas e acender a fogueira. Nossa, aquilo lá é o chique. E vai ter também hambúrguer, vai ter viola, vai ter música, vai ter muita diversão. E vocês? Você está convidado para participar. Bora ali começar, então. Tudo escuro, né, amor? Está tudo escuro, né? Eu acho que tem que iluminar. Olha só a coisa mais linda. Olha que coisa. Vem, vem, vem. Vem, vem. 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 Uma. Duas. Quem aí gosta de um luau, vai embaixo aí, escreve, nos convida para fazer um luau na sua cidade, que o Van Life vai fazer um luau na sua cidade aí com a sua galera e todo mundo junto. Tem tudo a ver com a gente, né? Exatamente. Será que vai ter marshmallow na fogueira? Será? Meninas, cuidem com o cabelo no fogo, hein? Exatamente. Bom, neste momento agora nós vamos começar toda a função ligar a fogueira e convidar vocês para curtir esse dia maravilhoso, essa noite maravilhosa. O Tongariro já está querendo vir aqui participar. O drone vai mostrando para vocês como está ficando tudo aqui. Vamos lá. O Tumb am No Instagram Primeira 預ote Pelofire Otor Otor Tchau. 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 Tchau, né, galera? A gente recebeu os amigos, os amigos se divertiram, agora ficou só nós. Tchau. 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 Para a Vetura, cada cliente é único e o sonho do cliente é a meta ser atingida. Pioneiro em laterais slide-out e a personalizar projetos de interiores com acabamentos especiais, a versatilidade e a personalização são suas principais características. Os projetos são desenvolvidos sob medida, gerando melhor relação custo-benefício. Vetura. Sonhos que viram realidade. Legenda por Sônia Ruberti Bom dia, meus queridos amigos do Van Life Real. Calor, dia maravilhoso. Como você sabe, estão vendo em todos os vídeos anteriores. A gente está em Bonito, no Mato Grosso do Sul. A gente agora está no Bosque das Águas. A gente está nesse lugar maravilhoso, na beira do Rio Formosa, onde a gente está curtindo. A gente está... A Carol está fazendo uns exercícios, porque a gente vai fazer aquele hambúrguer de meio-dia. Porque hoje vai ter uma refeição parruda, então eu já estou lá. Exatamente. Bom, aqui no Bosque das Águas tem lugar para acampar, tem chalé. E a gente está nesse quiosquinho com banheiro, com cozinha, tudo montado. A Taranac é daquele jeito que vocês sabem. Tom Gariro também. Só curtindo. A gente vai lá nos chalés agora. A gente vai fazer um hambúrguer. Porque ontem, no vlog anterior, a gente fez um luau. Primeiro luau da Kombi Taranac, do Van Life Real. A gente já falou que a gente vai começar a fazer luais em algum dos lugares do Brasil. Se você quiser, é só nos convidar. A gente vai, junta a galera, faz aquela... Fá, daquela alegria e tudo mais. Está quente. Vou fazer um voo de drone para vocês verem este lugar lindo que a gente está aqui. Se liga aí. Fá, daquela alegria e tudo mais. Bom, vocês viram essas imagens de drone? Vocês viram o lugar que o Van Life está? Então, clica aqui, Bosque das Águas. Segue esse pessoal. Vem para bonito. Vem aqui curtir esse Rio Formoso, não é amor? Clica onde? Ali eu coloquei arroba Bosque das Águas. Mas é no YouTube? É no Instagram. Ah, no Instagram. Então daí tem que escrever lá no Instagram. Bosque das Águas. É, exatamente. E as cenas que vocês vão ver agora é só comilança. É hambúrguer do Van Life. Quem não gosta? Bora. Tchau. 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 Hoje está a 35 graus aqui, gente acabou de comer, quantos hambúrgueres tu comeu? Eu comi 1,5. Nossa, eu comi 2 hambúrgueres. E tu me deu um pedacinho do teu, hein? Gente, vamos falar para vocês. A gente adora hambúrguer. Hambúrguer é uma das melhores coisas que tem, né? Comer, na verdade, é uma das melhores coisas que tem, né? Gente, hoje o balneário aqui, Bosque das Águas, tá bom, Beto. Ah, final de semana, dia bonito, dia quente, não tem como não, né? Vamos nós refrescar também, cuida o lavadeiro, mano. E olha que legal, eu já tinha visto, eu já tinha visto. Vamos, eu posso olhar. E olha que legal, né? O pessoal da redondeza de bonito nos finais de semana ou vem passar as férias aqui em bonito. É que nem nós no sul, né? A gente vai para a praia. Para Quintão. Arroi de Sal, Tramandaí. Arroi de Sal, Tramandaí. Arroi de Sal, Tramandaí, Embé. Oh, saudade, aquele ferro, aquele monte de gente. Ali em Tramandaí, quando era veraneal, tinha tanta gente na beira da praia que nem o vento passava. Na tua praia deve ser assim, será? Não passa nem vento, é um guarda-sol do lado do outro. Ah, mas é que tinha que ir mais para o lado da plataforma, porque eu não sabia escolher o lugar. Não, a plataforma é só surf. Não. Sim. Lá na areia não tem mesmo. Na outra temporada, se tu vai para o outro lado da plataforma, entre a plataforma e a Santinha, é mais tranquilo. Gente, vocês viram o tanto que a gente está caminhando. Hoje vai ter treino do Tom Gariro aqui nesse gramado, porque eu sei que todo mundo aí gosta dos treinos dele. Aliás, todo mundo gosta dele, né? E dos treinos também. Agora tem vários fãs do Tom Gariro. Acho que até vou criar uma enquete ali no YouTube de como o Tom Gariro poderia se referir aos fãs deles. Tipo, a amigos? Não. Não sei, alguma coisa assim diferente, criativa. Ah, pode ser. Um nome assim para os seguidores e fãs do Tom Gariro. Estão nos esperando aí. Vou mostrar para vocês o deck, agora a gente vai tomar banho. Galera, o mais legal é que tem uns troncos assim, olha aqui. Vem para o tronco, amor, sim. Cadê? Tu fica no meio do rio. Cadê aquela ponta que é? A gente vai agora até o outro deck nadando. O que o pessoal está procurando? A bola. Vamos? Vamos. Lembra que a gente aprendeu lá no私ato das Tartabinhas? Quando eu achava um lixinho, guarda no biquíni e bota para no próximo lixo que vai. É, flutuação no rio Formoso, a gente está fazendo flutuação em todos os rios. O mais legal é que dá para ver o pé assim, olha o bichão, olha o teu pé. Assim, puxar, babusinha, bravo! Solta, solta, puxar, puxar. Então galera, esses são os treininhos básicos que eu dou para o Tongariro, que eu dou para o Tongariro e para a Carol, que a gente tem que fazer com que ele se sinta um pouco mais nosso. Então é um treininho básico que a gente aprende no nosso clube de adestramento, né amor? É, mas é legal assim, para quem tem condições e consegue levar o cachorro para o clube de adestramento, para o resto da vida é muito show, mas não tem preço a gente poder adestrar o nosso cão também, é muito bom, ele é muito educado. Aqui! É, isso é uma grande verdade, né? É contínuo esse treinamento com ele, uma parte também de brincadeiras e diversão. Assim como todo mundo sabe, o Tongariro mora com a gente dentro da Kombi Taranaki, e ele sim é um cão de guarda, sim ele é um cão que vai nos proteger quando precisar. Então é lembrar dele isso sempre. A gente costuma sempre, as pessoas perguntam para nós, ah vocês estão com o Tongariro aí dentro, ele é brabo? Não, o Tongariro não é brabo, o Tongariro é dócil, mas o Tongariro ele é um pastor alemão e ele é um cachorro territorialista. Então assim, ele toma conta de mim, da Carol e da nossa casa. E sim, quando a gente mandar ele fazer alguma coisa, ele vai fazer. E essa brincadeira que ele está fazendo agora, na verdade este aqui é o mordente, vou mostrar para vocês. O mordente, ele, quem tem o mordente é eu e a Carol sempre, ele nunca fica com o mordente e nem com a bolinha. Né filho? Luc, bravo, muito bom! Então é isso aí pessoal, estamos aqui, estava quente, agora está bem tranquilo. Vamos ver o que a gente vai fazer agora e vocês vão participar junto com a gente. Tchau! 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 Para a vetura, cada cliente é único. E o sonho do cliente é a meta a ser atingida. Pioneira em laterais slide-out e a personalizar projetos de interiores com acabamentos especiais, a versatilidade e a personalização são suas principais características. Os projetos são desenvolvidos sob medida, gerando melhor relação custo-benefício. Vetura. Sonhos que viram realidade. Os projetos de interiores com acabamentos especiais. Associação de interiores com acabamentos especiais. Tchau.